Eu tive que começar o outro vídeo, meu bagulho, né? Vou deletar, né? Minha galera doida Tive que começar o outro vídeo, meu Porque eu tinha um rabo do canal, apareceu um bagulho ali E eu tô aqui no meu bagulho lado, ó Se eu pegar um trevinho pra cima, eu vou pegar um Vou pegar um mapa Vou pegar um mapa, galera E eu Vou jogar aqui uma moto clássico Vou jogar aqui no meu mapa Bora Só bora Quando eu estiver lá no lobby, eu volto Quando eu estiver lá no lobby, eu vou estrear um dedo e voltar no lobby, ó Não falei? Olha, não, tá jogando o capo no cara, meu Mostra a minha bugota, galera Mentira, galera Mentira, galera Só que não Se inscreve no meu canal Deixa o like, galera Vamos bater 20 likes Em 10 dias Beleza? Gente likes, hein? Em 10 dias Eu sei que vocês são louquinhos da P40 Então vocês conseguem bater Galera, só que eu não gosto Fala louquinho da P40 É louquinho da P90 Prefim mais a P90 Beleza, galera Do que a P40 Então, joga Vamos lá Para uma gameplay Gameplay E o meu mapinha dos tesouritos Tá aqui, ó Tá bem ali na pack E eu não sei onde ele tá agora Agora eu sei Vamos lá Ele tá perto aqui, ó Pronto Vambora Bora, bora, bora Pula, meu filho Eu já vi meu tesourinho Tô chegando aqui Tô chegando Me conta Isso aqui, isso aqui, isso aqui Beleza Tá avisando pra vocês Eu sou ruim demais, beleza Eu sou ruim Eu sou ruim demais Hum, gosto de duas milhões É a única mais que eu acho Que tem por perto Então eu vou pegar Vou pegar esse negocinho aqui Vou pegar pra quê O que eu vejo mais saia Oi Bora, galera Só bora Senti que vai ser bem demoradinho Tera Que tem 35 quadros Na partida ainda Isso é muito Quatro Eu vou ter uma casa Não vou estar na sua posição Então a mochila 3 Ali é um kit É uma mochila Não, não mochila não É a mochila 3 Opa A gelinha é a mochila 3 Não quero Não sei o jogo Não é a mochila 3 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 Bora, mano Bora aqui pra Capital Depois eu vou chegar aqui Pra Capital Pra aqui pra Cultatura Pra PEC E depois não segue a safe É Capital Cultatura PEC Galera, já 29 vezes O bagulho nem fechou ainda, mano 28, é doido O bagulho nem fechou ainda, mano Nem fechou a zona Quê? Não vou pegar essas armas assim Galera, que eu gosto mais de jogar XM8 Vou pegar a minha netinha ali E vamos seguir aqui, ó Vou aqui pra puta Vamos aqui pra puta tua Bora Hoje tá meio lentamente, acho que caiu Bora, agora voltou Bora aqui pra puta tua Vamos aqui pra puta tua Vamos aqui pra puta tua Vamos lá, agora vamos pra puta tua Vou jogar um aqui Da outra casinha Aqui, ó E vou ver o que que tem aqui Galera, onde eu rodei quase dever Pra mim, né? Maravilhoso, né? E fui rápido Eu quero achar uma P90 logo, galera E uma gelinha Eu quero achar uma P90, galera Aí, fica de 12 mesmo Fica de 12 mesmo Deixa eu colocar essas bolas Vai que eu acho que é um P90, né? Aí, fica bom Fechou, fechou Deu bora pra PEC Bora pra PEC Bora pra PEC E arrumar Tá aqui Tem um negócio aqui Vambora Vambora que eu sei pra nós Que é só P90, PEC Você vem aqui, ó Você passou por aqui, ó Aí, você pega Tem um P90, boa Tem um P90 Ah, meu MP Vamos jogar um P90 de MP40, beleza? Vendo, Thiago Vendo, Thiago Tem um P90 de MP40 Bora, 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 bora Bora, bora Oi, galera Não, não sabe aqui Esqueci Ainda não vem por aqui, ó Você sabe por aqui, ó Ô, meu Deus Dá pra virar pra cá, não é? Agora, você não sabe por aqui Você vem aqui, ó Você vem aqui Deixa pra vir Aí, o cara dá uma ali assim, ó Ele vai subindo Ai, ai, galera É um bagulhinho Igual é tóxico Subindo, subindo Deu boa, deu boa Subindo, mas tem que fazer um bagulho de subir Então, vou dar uma volta lá Né? Olha Tem cara, galera Tem cara Tomou na tampa, Fih Você voltou, você tomou Descendo as suas costas Agora você tomou, não vai Olha, o que é? O que é? O que é o papai? Deus te leide Oi Olá, ó O que é? O que há? O que é? Tá? Olha adeus galera o bestão funcionou esse carro vamos ver se dois moleques matou cinco bebidas deixa um molequinho aqui pra ele não matamos um né galera também não matamos um legal né legal né eu nunca ri galera eu não boto nenhum negócio aqui tem algum negócio aqui tem não uns global aqui pra ver se tem alguém bom né ele ta em top global tem todo o bichinho ta em top global não sabia tem top 12 pratão vamos ver o pratão oh louco o cara é pratão é louco não é bronze é louco não é bronze nossa agora você ta aqui o pedido desse cara euitti ai boa ai oi ai Bora lá, minha galerinha Outro bagulho que eu chamo a Bia, eu não aceito ainda Chinelão do meu peito Ah, meu Deus do céu Oi Já eu volto, galera Aqui, galera, deixa eu chegar pra gente aqui em casa, beleza? Oh, meu Deus do céu O menininho já dorme, tá? Você passou o remedinho, né? Passou, meu filho? Não passou, não? Que que ele falou? É pra dar uma laçadinha aqui, não? Não, meu filho? Porque se for, pode não dar o aparelho da vovó aí Não, meu filho? Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E sua vez, espero que tenham gostado Falou